Música Cheguei em Glen Eagles Aqui na Escócia, olha que lindo aqui, que bonitinho, tudo verdinho, tá um frio do caramba, trouxe meu mario achando que eu ia nadar no rio, não vai dar pra nadar na banheira mesmo, Scala, uuuhu, tatá, ai gente, caiu tudo, férias, uuuh, férias, Música Bem vindos a Escócia Música Gente, acabei de chegar aqui em Glen Eagles, pra quem não sabe fica no interior da Escócia, no countryside, é famoso pelo, pelo golf, tem muito golf aqui, muitos campeonatos de golf, quem assiste golf, Tiger Woods, já viu Glen Eagles before Eu tinha uma coisa importante pra falar, peraí, fala aí, pinto, olha aqui ó, senhor pinto, verde Ah, a gente veio de Londres, de trem, foram 5 horas e meia, e eu queria convidar vocês pra curtir o countryside comigo aqui da Escócia, que vai ser muito legal, faça sol, faça chuva, o importante é a gente estar alegre, é a gente se alegre, é a gente ter energia positiva, e a natureza, o importante é sempre estar conectado com a natureza, Porque a natureza, ela me, ela me dá vida, vem comigo, uuuh, tomei 3 cafés no, no trem, por isso que eu tô assim, tá, não repara não Quem assistiu Coração Valente e é fã, que nem eu, lembra do William Wallace, que era o personagem que o Mel Gibson interpretava Eu tô aqui, gente, na Escócia, no monumento de William Wallace, pra conhecer mais da história deles Ele liderava o exército escocês, na luta pela que a Escócia continuasse um país livre e independente E aqui em Sterling, nessa cidade, aconteceu uma luta em 1927, em que a Escócia saiu vitoriosa contra os ingleses Agora eu vou entrar pra conhecer mais desse monumento aqui de William Wallace Freedom! E aí, eu vou entrar na escola, em que eu vou entrar na escola, e não vou entrar na escola E aí, eu vou entrar na escola, e eu vou entrar na escola, e aí, eu vou entrar na escola Eu peguei um vento pinhão assim ó, vou fazer o vídeo todo daqui Oh, muito Obrigada. William Wallace. 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 Gente, eu tô aqui num lugar que foi um campo de batalha, em 1314, na batalha de Bannockburn. Vamos correr aqui pra mostrar. Olha esse campo verde. Vamos imaginar, gente, que aqui mais mil soldados lutaram aqui na luta da Escócia pra permanecer livre, enquanto a Inglaterra tava tentando dominar a Escócia. Foram anos e anos e anos de batalha. Eu vou provar aqui um dos meus capacetes de luta. Caraca, é pesado. Agora eu preciso disso aqui também. Pronto, ó. Tô pronta pra lutar. Cadê minha espada? Gente, não dava pra lutar, não. Só de carregar esse peso todo aqui. Como é que o pessoal consegue lutar? A luta, gente, tá em conseguir carregar a espada e o capacete. Vem aqui. Eu nunca sei enxergar. Olha, gente, um labirinto. Que nem de filme. Bom, já tô andando aqui. Já tenho cinco minutos. Eu escuto a voz de todo mundo, mas eu não consigo achar. Mas olha o que eu achei. Uma cadeira. Tá? Então eu vou sentar aqui. E na verdade eu vou esperar que alguém me ache, sinceramente. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Que indico! The ballroom. Davam festas aqui antigamente. Festas rosas. Olha que lindo! O próximo episódio tem muito mais da Escócia. Obrigada! Beijo! E aí E aí E aí